Daqui a pouco eu conto a história, mas graças a Deus até que enfim estamos decolando. Oi gente, a gente tá aqui em Charlotte agora esperando a outra conexão pra Denver. E aí deixa eu contar um pouquinho de como foi a nossa bagunça. Porque a gente chegou em Orlando, a gente pensou que ia chegar meio que cedo, que a gente ia conseguir dar uma volta pelo aeroporto, conhecer tudo, ver direitinho. Só que não deu, por quê? A gente chegou e o aeroporto tá em reforma. E aí a confusão pra pegar uma mala é enorme. E o procedimento pra imigração também mudou. Fala oi, Sarah. Oi! Meu irmão tá dormindo! Tá dormindo, é só falar. E o procedimento pra imigração mudou, então tá sendo bem mais demorada. Quem conhece o procedimento pode passar pelo totem. A gente conseguiu passar pelo totem, assim foi um pouco mais rápido. Mas mesmo assim ainda demorou. Aí você passa pela imigração, pega a sua bagagem. Depois você despacha a bagagem de novo. E aí você vai pegar um trem alternativo, que não é o mesmo que pegava antes. Eles te levam pra um outro setor, aonde as bagagens já estão chegando. Porque você chega muito antes dela. E aí você pega a bagagem de novo. E aí sim você vai fazer o que você tem que fazer. Só que nisso já deu uma questão de umas duas horas. Então o nosso voo chegou seis e meia. E a gente ficou liberado umas oito horas da noite, mais ou menos. Aí a gente já foi fazer o check-in no hotel. Arrubamos as malas novamente, tomamos um banho. E aí a gente foi comer. E aí já era quase meia noite e a gente já foi dormir. A nossa programação pra hoje era acordar bem cedo. Pra poder fazer o check-out no hotel. A gente descer, procurar o portão onde eles despachar as bagagens. Porque mesmo sendo conexão, eles fizeram a gente pegar as bagagens. E aí fazer o check-in. E aí depois tomar café da manhã. Só que aconteceu outra confusão. Porque a American Airlines, lá dentro, tá uma bagunça. Não tem fila. Então você tem que fazer o check-in no totem. Pra depois passar com as moças. Só que a gente teve que pegar fila umas quatro vezes. Porque ninguém dava informação correta. E porque era conexão, a nossa bagagem já tava etiquetada. E a gente explicava isso e elas falavam que não. Que essa etiqueta não funcionava. Só que a etiqueta já tava até Denver. E elas queriam que gerasse outra etiqueta. E a gente fazia o check-in no totem e não saía a etiqueta nova. Só saiu a etiqueta pro carrinho que a gente traz. E aí eu sei que foi uma confusão. Então a gente chegou lá pra fazer o check-in. Era despachar as bagagens. Era, acho que sete da manhã. Sete e meia no máximo. A gente saiu de lá nove e meia. Nove e meia. E aí a gente já tava super atrasado. Porque o embarque ia começar nove e meia. E aí a gente foi correndo. O portão pra embarque era do outro lado do mundo. E aí o aeroporto de Orlando eu não imaginava que era tão grande. Porque a área de embarque... É do outro lado do mundo mesmo. A área de embarque é muito grande de voos internos. É o dobro do que eu já tinha conhecido da parte internacional. Muito grande. E aí você tem que passar por toda a revista de novo. Aquela revista que a gente passa no Brasil. Então tirar todas as blusas, cinto, bolsa. Passa tudo na esteira. Pra você poder entrar no avião de novo. E aí você nem imagina a fila. E era uma fila. E quando terminava essa fila, era uma fila da outra fila. Eu sei que a gente conseguiu... Eu sei que a gente conseguiu embarcar assim no último minuto. Graças a Deus não barraram a gente. A gente tava com medo disso daí. Porque não sabia como era com a America Airlines. Que nunca tinha voado com eles. E falaram que eles eram bem chatos. Inclusive nessa parte, na parte do voo, foi tranquilo. Fazeram moças super gentis. O avião tudo bonitinho. O assento de couro. Até mais bonito que a da Latam. A gente pensou que não ia ter café da manhã. E teve uma bolachinha com suquinho. Porque a gente tava morrendo de fome. Porque a gente pretendia fazer o check-in mais cedo. E aí comer lá dentro, né? Só que não deu tempo. A gente já teve que fazer o check-in e entrar. Mas aí lá dentro do avião eles deram uma bolachinha. E a gente conseguiu se manter até agora. Pra poder almoçar. Aí chegamos aqui. A gente tá comendo um Burger King. O cão tava querendo matar a vontade. E agora é só aguardar pro próximo voo. E assim tá sendo a nossa história. Daqui a pouco a gente conta o final da gente chegando em Denver. E eu vou mostrar um pouquinho daqui do aeroporto de Charlotte. Que é bem bonito de ver. A Sarinha mostrando o mapa daqui do aeroporto. Olha como ele é grande. Tem muita, muita, muita loja. Aí as comidas, né, Sara? E mostra onde a gente tá. No ponto vermelho. Aqui, ó. A gente tá aqui. E a gente vai embarcar aqui. É, vamos ver, ó. Quer ver? Do até o C, a gente tem 4 minutos pra chegar andando rápido. Rápido. Aqui vamos mostrar um pouquinho do aeroporto de Charlotte. A Sara tá aqui que pula. Olha lá fora. Parece que tá chovendo, ó. Vários, vários aviões. Tem cadeira de balanço pra você ficar aguardando. É, olha lá. Esse stand de comida a gente achou o máximo. É a evolução do avião, dá uma olhada. E ele sai rodando igual um mobile. E aí tem vários tipos de aviões. E pra onde você olha, tem cadeira de balanço. Tem o pessoal sentado. Tá dando reflexo, não dá pra ver direito. Mas são cadeiras de balanço. Tem várias lojas. Muita comida. Aqui temos comida japonesa. Temos restaurantes. Lá atrás também tinha um monte. Vamos andar mais um pouquinho. Olha a criança. Se divertindo no celular. Nosso almoço aqui em Charlotte. Nossa conexão. A lojinha de conveniências. Não põe a mão, filha. Olhada como a maçã é vendida aqui. 1,35 dólares. Olha. Mirenita, rasas e cookies. Vamos ver quanto tá o cookie. 6,49. A gente já comprou a nossa sobremesa. O cãozinhos já acordou. Eu e a Sarah fomos dar uma volta. Vai experimentar a Sarah. Vamos ver. Isso aqui parece uma carne. Uma carne? Experimenta. É bom? Tem gosto do quê? Não sabe? Não, só que eu já comi. Só que eu já comi. Alguma coisa parecida? Aham. Vamos ver o que que é. Olha que lindo. Aqui é um mercadinho. Onde você pode comprar algumas coisas. E lá pra dentro tem comida também. Você pode pedir. Tipo uma padaria no Brasil, vamos dizer assim. Aqui temos o Smoltee Factory. Temos lanche também. Aqui é a entrada. Que a gente não precisou passar. Porque a gente veio direto pro voo. Sarinha toda, toda no voo, né Sarah? Eu só quero chegar na Bruna. Chegamos em Bruna. Até que fim. Até que fim. A gente se confundiu com o horário. Porque aqui tem um fuso horário de 4 horas de diferença. Então a gente falava que ia chegar em 1 hora e meia. E na verdade o voo durou 3 horas e meia. Mas agora a gente já está pegando as nossas bagagens. E já vamos pra casa da nossa amiga. E pra gente acabar a gente fica com o aeroporto de Denver. Dá uma olhada a imensidão. E que bonito. Olha esse teto. Lá de fora é muito bonito também. Bom, foram dois dias de viagem pra chegar aqui. Foi cansativo. Mas ao mesmo tempo muito gostoso. Porque a gente curtiu cada cantinho. A gente tentou fazer tudo com calma. Não fazer nada com pressa. As crianças tiveram tempo de descansar. Brincar. A gente trouxe as coisas tudo preparada. Filme no celular pra eles não ficarem estressados. E graças a Deus deu tudo certo. Olha aí o pique da menina ainda. E agora é aproveitar as férias. Tchau, tchau.